Ela para na minha frente e depois vai jogando a bunda Cheiroso, trajado, elas gostam de aventura Vai, 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 de lá de encagro aqui na cintura Vai, 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 de lá de encagro aqui na cintura Vai, 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 de lá de encagro aqui na cintura E só o passinho dos amigos que a mulher fica maluca Cheiroso, trajado, elas gostam de aventura Vai, vai, de lá de encagro aqui na cintura Vai, 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 de lá de encagro aqui na cintura Vai, 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 de lá de encagro aqui na cintura E só o passinho dos amigos que a mulher fica maluca E só o passinho dos amigos que a mulher fica maluca É, de lá de encagro aqui na cintura Vai de ladinho, 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 de ladinho Ela para na minha frente e depois vai jogando a bunda Cheiroso, trajado, elas gostam de aventura Cheiroso, trajado, elas gostam de aventura Vai, 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 de ladinho, cagro aqui na cintura Vai, 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 de ladinho, cagro aqui na cintura Vai, 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 de ladinho, cagro aqui na cintura Esse é o passinho dos amigos que as mulheres ficam malucas Cheiroso, trajado, elas gostam de aventura Vai, 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 de ladinho, cagro aqui na cintura Vai, 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 de ladinho, cagro aqui na cintura Vai, 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 de ladinho, cagro aqui na cintura Esse é o passinho dos amigos que as mulheres ficam malucas Esse é o passinho dos amigos que a mulher fica maluco É de latim É de latim Faz de latim É de latim